A Polícia Federal reinaugurou hoje o posto para emissão de passaportes no Shopping Guatemi, em Ribeirão. Modernizada, a instalação receberá até 700 atendimentos por dia. Em 2016, cerca de 29 mil passaportes foram emitidos. Para este ano, a estimativa saltou para mais de 43 mil. A estrutura foi completamente revitalizada e a reinauguração do posto de emissão de passaportes reforça a vocação do Shopping Guatemi, enquanto importante polo de prestação de serviço não só para Ribeirão Preto, como para toda a região. O objetivo foi a melhoria do tempo de atendimento das pessoas e da eficiência. Até antes da ampliação, nós tínhamos uma capacidade de 160 atendimentos por dia. Hoje, nós teremos uma capacidade ampliada para 700 atendimentos por dia. A partir do momento em que a pessoa decide tirar o passaporte, acessa o site da Polícia Federal e em três dias úteis ela terá, em determinado momento, a disponibilidade para ser atendida aqui.